A sessão solene em homenagem à campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, contou com a presença de parlamentares do Distrito Federal e lideranças pastorais e comunitárias. O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, participou da sessão. É muito importante que a campanha da fraternidade não fique apenas nos ambientes mais eclesiais, isto é, dentro das nossas igrejas, mas também que seja tratada na sociedade. E para poder vivenciar a campanha da fraternidade, nós precisamos de diálogo e de parcerias, incluindo o poder público. Então é muito importante, não só para nós aqui em Brasília, neste momento, no Distrito Federal, mas que em todo o Brasil aconteçam ocasiões semelhantes, em que a comunidade local, em que a igreja local, possa estar em diálogo com aqueles que estão a serviço da sociedade, exercendo os cargos públicos, como acontece aqui na Câmara Distrital. Eu creio que isso torna mais efetiva a realização da campanha da fraternidade. Durante a sessão solene, foram lembradas situações graves vividas aqui no Distrito Federal, como a degradação do cerrado e a escassez de água. Brasília, que é o celeiro das águas, a verdadeira caixa d'água, nós estamos assistindo de maneira estarrecida até, faltando água aqui como coisa que a gente tivesse no semiárido brasileiro. É muito grave, portanto espero que essa campanha da CNBB sirva para despertar o povo do Distrito Federal e do Brasil para esse momento de graveza que a gente vive. Necessitamos de dar uma atenção maior ao bioma cerrado. Nesse momento em que passamos por uma crise hídrica, na verdade por falta d'água, tem que redobrar a nossa atenção, nosso cuidado desse bioma. Nós temos que aproveitar a ocasião da campanha da fraternidade para louvar a Deus pela natureza, pelos diversos biomas, com a sua beleza, mas ao mesmo tempo redobrar o nosso compromisso de cuidar do meio ambiente, nós precisamos redobrar o nosso compromisso de um serviço mais efetivo na defesa dos diversos biomas. E aí tem vários níveis, tem aquilo que cada um de nós pode fazer, preservando a natureza, impedindo a sua destruição, mas também nós necessitamos de parcerias, de um modo especial de parcerias com o poder público para poder superar os desafios que aí estão. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.